Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Cartão Reforma foi criado para ajudar famílias a melhorar e ampliar suas moradias. O internauta Manuel Rodrigues quer saber onde será feita a inscrição ou cadastro para obter o Cartão Reforma e qual a documentação exigida para ter acesso ao benefício. Quem responde é o ministro das cidades, Bruno Araújo. Manuel, obrigado pela sua pergunta. É importante para ajudarmos a todos a compreender. Do Cartão Reforma, quando for selecionado o município, nós vamos passar parte do recurso lá para a Prefeitura ou para o Estado, que vai contratar engenheiros, vai contratar arquitetos, paisagistas, que vão escolher a área que vai ser atendida e vai, em visitando essas áreas, cadastrar aquelas áreas que foram definidas pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. Então, ninguém no primeiro momento precisa fazer nada. Vai ser o próprio poder público que vai em encontro da comunidade para escolher em que momento aquela comunidade vai ser atendida. Charlão Viana de Codó, no Maranhão, também tem uma dúvida. Ele quer saber se os benefícios do Minha Casa Minha Vida poderão receber o Cartão Reforma. O ministro das cidades esclarece. Charlão, um abraço a todos de Codó, no Maranhão. Bom, tecnicamente não pode, porque quem participa do Minha Casa Minha Vida recebeu o seu imóvel. Se receber o seu imóvel, o programa é recente, os imóveis são novos. O Cartão Reforma vai servir para aquele brasileiro que já tem a sua residência. Mas uma residência precária, que precisa de uma melhoria, de um banheiro, de uma fossa sanitária, de melhorar o teto, cuidar da parte hidráulica, da parte, por exemplo, elétrica. Então, são duas coisas diferentes. Quem está no Minha Casa Minha Vida já recebeu o seu imóvel. Quem vai para o Cartão Reforma é porque já tem a sua casinha e precisa de melhorias. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, faça como o Manuel e o Charlão. Escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho